Vista dos céus, estende-se a ria, de forma reticulada, em sulcos delgados sobre a terra alagada. Lembra a pele curtida pelo sol dos muitos trabalhadores que nela foram fazendo vida. Os molisseiros incansáveis na sua labuta, dragando os fundos das generosas lagoas para alimentar a terra arenosa, fazendo dela solo fértil. Homens da água, fazedores de terra, paisagem da ria gravada nas rugas da pele. Alagados que eram os campos, alagado ficava o rosto do suor do trabalho, das lágrimas do sal. Como artérias de água, sistema circulatório de todo um povo. As ramificações da ria podem, porventura, ser as linhas das mãos onde se diz ser possível ler o futuro. Dos séculos de história que se lhe conhecem, vem a imagem da prosperidade que atraiu populações e aqui fez florescer vilas e cidades. Mas que futuro se lê, então, nos delgados sulcos da ria? Do estudo e da memória foi surgindo, afinal, a ideia de um novo futuro. O tal que se quer deixar escrito nos veios da ria. O tal que se quer que seja lido na palma destas mãos jovens. De gente que traz sangue novo à região. Na vanguarda da tecnologia. Influenciado pela modernidade. Assente na tradição séria e trabalhadora de quem ganha terra ao mar. E de quem sabe conviver com os destinos escritos pela natureza. Do estudo intenso das dinâmicas das populações, do levantamento dos recursos existentes no terreno, na laguna e no mar, surge um novo impulso econômico. A ria abre-se ao turismo. Inspira a navegar. A saborear. A passear. A sentir. O respeito pelas profissões que são tradição e paisagem humana da região, faz delas estrelas do imaginário dos visitantes. E o molisseiro carrega agora, nos porões que eram do moliço, os sonhos e admiração dos turistas. Assim, os espelhos de água das salinas, brilhando ao pôr do sol, são agora destinados a galerias de fotografia, captados pelas lentes ávidas dos viajantes curiosos. O brilho dos cristais de flor de sal é o brilho nos olhos do visitante. A ria reativa-se. A ria reergue-se. A ria reinventa-se. E com o novo fluxo de visitantes, há um novo impulso para a sofisticação das praias, que tanto atraíam os casais em luas de mel de outrora. A pesca renasce. Os núcleos marítimos e lagunares renovam-se. E os sabores do mar e do rio, tão famosos da região, o sarbo, a enguia, a lampreia, as ostras, preparam-se para reconquistar fama além fronteiras. Da obra profunda de requalificação e construção, nasce agora uma nova paisagem humana. E a nova ria, que era um sonho, inspirou uma nova realidade. Ria de Aveiro. A paixão que nos une.